Sei do meu lugar quem te mereça Que te dê tudo e que nem pareça Sei do meu lugar Vamos a seguir, peço para voltar Põe na zona de Oeiras que Duarte Gomes aceitou ficar à conversa Com a nossa Filipa Marques E com ela viajar por alguns momentos da sua carreira Momentos descontraídos que tiveram direito A algumas posições de balé à mistura Ele tem apenas 28 anos É um jovem que faz palpitar muitos corações Começou aos 14 a estudar no Estapitô Estou a falar de quem? De Duarte Gomes, com quem vou ficar à conversa Duarte Gomes, muito obrigada Por teres tirado um pedacinho do teu tempo livre Para falares connosco aqui no Conselho de Oeiras Que eu acho que até é a tua casa, não é? Sim, sim, sou de Oeiras Eu nasci mesmo em Oeiras, na Vila de Oeiras Uma eternidade que até já não existe Na altura que estava na escola Cheguei a viver um mês em Lisboa No Martimuniz Mas foi a primeira experiência que eu tive fora desta zona E não é sem viver aqui, hein, Oeiras? Sim, 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 ao pé da praia Desde muito cedo quiseste enveredar por esta vida de ator E foste estudar com apenas 14 anos para o Estapitô, foi? Sim, sim, eu fiz as provas com 14 anos Tem provas de acesso O Estapitô, a Escola Profissional de Arte e Oficios do Espetáculo Eu escolhi aquela escola porque tinha a área Era uma área mais abrangente Porque chegava a mais zonas no mundo artístico Então tu és um rapaz cheio de talentos Tu ainda danças magnificamente Cantas, consegues fazer malabarismos Cantar, cantar não Cantar não, nunca foi uma forte Dançar Eu tinha boas notas Nós tínhamos aulas, especialmente se era contemporâneo Mas depois também tínhamos bases de balé Por opção também um bocado da nossa professora Mas acabei por fazer trapézio Mastro chinês Tecido Que são tudo técnicas circenses E acabei por experimentar todas E pronto, vivi assim uns 3 anos loucos Mas sim, ainda me lembro de algumas coisas Mas não vou dizer que sou o mais forte em circo Não sou, não sou Nós fazemos um teste É com morangos, com açúcar Assim a experiência mais séria na representação em televisão Foi muito importante para mim Tal como foi e tenho a certeza para muita gente Na Flor do Mar tu fizeste uma participação Tu poste, fizeste a personagem do Nuno Mendesai em novo, é verdade? Sim, sim, sim Na altura nós gravámos na Madeira Eu tenho descendência madeirense Meu pai é madeirense Sério? Meu pai é madeirense O meu avô, que já faleceu É que era o madeirense mais a sério Porque o meu pai veio para cá muito novo Vamos supor que, se calhava, um personagem com pronúncia madeirense Tu já conseguias ir lá buscar um bocadinho? Consigo ir buscar um bocadinho da pronúncia madeirense Posso dizer que não é uma pronúncia que não me diga nada Olha, eu distante a tua carreira também foi crescendo E na TV participaste em vários telefilmes E recentemente na série O Bairro Nós tivemos um mês, não sei, um mês e umas semanas só de preparação No meu caso o Zé Cigano Como é que o Zé Cigano luta? Como é que ele pega na arma? Onde é que ele põe a arma? É que de repente nós já estávamos a falar todos uns com os outros Já muito a bairro, mesmo a puxar tudo muito a bairro Foi tudo feito com calma E nós vamos construir aqui uma coisa que nos vamos orgulhar Zé Cigano Eu juro que ela manda a minha mãe, Diana Eu juro, eu não fiquei com relógio nenhum Eu juro por todas as alminhas do purgatório Eu juro, tu sabes que não era capaz de fazer isso Tu sabes, eu juro que está aqui tudo O que foi? Eu não fiz nada, senhor chefe O que é isto aqui, gano? Já não está a orelha? Não, eu mesmo com cigarro Olha, chegámos então agora à última personagem Beijo do Escorpião Na rua as pessoas ainda se dirigem a ti enquanto Miguel? Sim, 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 ainda existe uma memória muito presente dessa novela E foi mais uma vez, e é o que eu gosto, uma personagem desafiante Uma personagem completamente diferente de mim Com uma opção sexual diferente da minha A novela retrata histórias reais E é bom quando as pessoas acreditam no que estão a ver Olha, Duarte, tu és uma simpatia Gostamos muito de ti Mas agora não me esqueci do desafio que disse que te fazia há bocado Como tiveste aulas de ballet clássico De certeza que ainda te recordas das posições Não se faz, não se faz Faz, faz Primeira posição Muito bem, é Primeira Segunda Segunda, um bocadinho mais aberta Agora a terceira A terceira está sendo um bocadinho ainda mais aberta, não? Mas é para aqui, é para frente E depois a quarta, acho que é para aqui E a quinta para trás Muito bem Agora um plié Pronto, muito bem Agora um pouquinho mais aberta Mais um bocadinho mais aberta